Se inscrevam no canal Bloco de Notícias BR para não perder as notícias do Brasil e do mundo. O 15º paredão do BBB22 foi formado na noite do último domingo 17. O líder Pedro Scubi mandou Eliezer direto para Berlinda. Gustavo foi o mais votado pela casa e puxou o palandré no contra-golpe. Agora, as parciais das pesquisas apontam uma reviravolta nas preferências do público. De acordo com a enquete All, que acumula mais de 150 mil votos, Gustavo corre o risco de deixar a disputa pelo prêmio de 1,5 milhão, com 58,72% de rejeição. O ex-Casa de Vidro entrou para movimentar o jogo e chegou a cair nas graças do público, ao mirar os rejeitados do quarto do Lollipop. Já Eliezer, que fazia parte do grupo e que entrou na mira de Gustavo, segue firme no confinamento. Na disputa atual, ele está com 27,43% dos votos. Paulo André aparece como o menos ameaçado, com apenas 13,85%. Após a eliminação desta terça-feira, 19, apenas 5 participantes ficarão no confinamento. Até o final do programa, marcada para 26 de abril, mais dois brothers deixarão o reality, para restarem três no último episódio. Tchau, tchau.